Alô, boa noite pessoal, salve, salve, estamos aqui outra vez trazendo mais um livro para o nosso canal. Vamos estar lendo este livro memorável, conhecido de muitas pessoas, um livro que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso e por isso que eu estou trazendo aqui também no canal. Eu nunca tive a oportunidade de lê-los, de ler eles, porque são vários, se não me engano são nove livros. E como vocês podem ver, eu estou para começar a ler Cavalo de Troia, Operação Jerusalém, que é o primeiro livro de JJ Benitz, tá pessoal? Então, ouvi muitas poucas coisas sobre o livro, mas sempre em uma boa visão, né? E como eu venho agora fazendo esse trabalho no YouTube, lendo os livros, eu me dediquei a procurar, a encontrar primeiramente, que foi difícil encontrar, o primeiro livro, né, do, dessa saga, Operação Cavalo de Troia 1, Jerusalém. E eu vou estar também experimentando a conhecer essa história profundamente. Logicamente, eu vou seguir todo o enredo, né? Eu vou buscar sempre ler todo esse conjunto da história de Cavalo de Troia. Ok, pessoal? Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, as nossas lives, tá? E se inscrevam e comentem também, ok? Como eu disse, eu vou estar aqui lendo Cavalo de Troia, Operação, né? A primeira Operação, que é Jerusalém, uma edição revisada pelo autor JJ Benitz, da editora Mercúrio, tá pessoal? Eu costumo estar lendo sempre a parte de trás da capa do livro, né? Onde que traz aqui referência do que a gente vai estar... Não dá uma visão, né? Do que vai se passar. E eu vou estar aqui lendo pra vocês aqui. Existirão fronteiras intransponíveis entre o passado, o presente e o futuro? Não será o passado mais do que uma memória? O presente se extinguirá como passado? E o futuro já existirá nesse momento? Em seu refúgio no México, no fim da vida, um militar e cientista da Força Aérea Norte-Americana confia ao autor deste livro documentos que, surpreendentemente, revelam a execução de uma experiência que lhe permitiu voltar no tempo quase dois mil anos e ser testemunha ocular e participante dos últimos dias de Jesus Cristo na Terra. desde sua entrada em Jerusalém até a sua prisão, julgamento, crucificação e ressurreição. Esta prodigiosa experiência batizada pela NASA de Operação Cavalo de Troia teria sido realizada sigilosamente em 1973 em pleno coração de Israel. O que se segue é um relato no mínimo impressionante pelos detalhes e minúcias dos acontecimentos daqueles dias. Testemunha ocular? Imaginação ou realidade? Usando as palavras do próprio autor só o futuro poderá dizer se este relato foi ou não verídico. Então vamos lá, vamos ler Cavalo de Troia Operação 1 Jerusalém Washington Meu relógio marcava três da tarde faltavam duas horas para que o cemitério nacional de Ragton fechasse Eu havia passado quase toda aquela segunda-feira 12 de outubro diante dos três túmulos dos soldados desconhecidos e da minúscula chama alaranjada que dá vida à rústica laje cinzenta sobre a qual repousam os restos do presidente John Fitzgerald Kennedy Ainda que de tanto lê-lo já o tivesse decorado consultei uma vez mais o código que o major havia me dado Pela enésima vez examinei o maciço sarcófago de mármore branco erguido na face leste do anfiteatro comemorativo monumento inicial e mais destacado do túmulo do soldado desconhecido Na face leste haviam sido esculpidas as três figuras que simbolizam a vitória alcançada a paz através da coragem Mas aquele painel não parecia guardar relação com o meu código Lentamente como um turista a mais contornei o cordão que circunda a pequena esplanada retangular e fui sentar-me diante da parte de trás do túmulo central nos degraus de um pequeno anfiteatro Exausto repassei o que havia anotado A minha frente a cinco metros dos túmulos um soldado de infantaria do primeiro batalhão da velha guarda com sede em Fort Myer marchava para cima e para baixo fuzil no ombro alusir no escuro um uniforme de gala Ainda que a corrente de segurança me mantivesse a uns dez metros dessa parte do túmulo a legenda gravada no mármore podia ser lida com facilidade Aqui repousa gloriosamente um soldado dos Estados Unidos que só Deus conhece Estará aí a chave? Perguntei-me nervosamente A solitária sentinela espigada e fria como a baioneta que rematava seu brilhante mosquetão havia parado Depois de uma breve pausa girou o corpo e mudou a arma de ombro Segundo depois voltou sobre seus passos e deteve-se diante do túmulo Ali repetiu a mudança de posição do fuzil girou o corpo de novo e reiniciou seu solene desfile Meu amigo o major norte-americano fazia referência ao soldado que dia e noite monta a guarda no cemitério dos heróis em Washington A sentinela que vela diante do túmulo vai lhe revelar o ritual de Reddington dizia a primeira frase de sua última carta e vamos estar lendo agora México Distrito Federal México Capítulo 2 Mas é justo que antes de prosseguir a narrativa desta nova aventura eu conte quando e em que circunstâncias conheci o major e como me vi envolvido em uma das investigações mais estranhas e fascinantes que já empreendi em abril de 1980 por motivos que não vem ao caso encontrava-me na cidade do México Distrito Federal fazia poucos meses que eu havia escrito meu primeiro livro sobre as descobertas de cientistas da NASA sobre o Santo Sudário de Turim e me lembro de que em uma das minhas intervenções na televisão asteca mas precisamente no prestigioso e popular programa informativo de Jacobo Zebulowski eu havia comentado sobre alguns detalhes das violentas torturas a que Jesus de Nazaré havia sido submetido para minha surpresa e da equipe do canal de televisão registrou-se naquela noite uma torrente de telefonemas dos pontos mais díspares do país e até mesmo de Miami e da Califórnia quando eu regressei ao hotel a telefonista do presidente Chaputepec passou-me uma ligação de que jamais esquecerei é o senhor JJ Benitz sim pode falar é o senhor JJ Benitz sim sou eu quem fala eu ouvi no programa do senhor Zebulowski eu me sentiria muito honrado se pudesse conversar com o senhor bem pode falar respondi quase mecanicamente ao mesmo tempo que me deixava cair sobre a cama nos primeiros instantes confundi meu interlocutor com aquele típico curioso e eu estava pronto para acabar com a conversa na primeira oportunidade como o senhor pode ter percebido pelo sotaque sou estrangeiro ao ouvi-lo fiquei sinceramente impressionado com seu interesse em Cristo desculpe-me eu o interrompi tentando buscar algo que viesse me prender a ele como disse que se chama não eu eu não lhe disse meu nome e se me permite dado a minha condição de antigo piloto da força aérea norte-americana gostaria de não o dar pelo telefone aquilo me pôs em guarda eu me recompus e tentei ordenar minhas ideias não sei qual o seu plano de trabalho no México continuou ele em tom bastante afável mas talvez possa ser de grande interesse para o senhor que nos vejamos o que acha não sei respondi excitante onde o senhor se encontra estou falando do estado de Tabasco o senhor tem alguma viagem prevista para essa região francamente não mas uma vez mais deixei-me levar pela intuição um antigo piloto da força aérea dos Estados Unidos podia ser interessante a experiência como pesquisador tem me ensinado a aceitar riscos o que poderia eu perder com aquela entrevista pode adiantar-me algo arrisquei sem reprimir a curiosidade não creia-me não por telefone mas que isso não desejo enganá-lo e desde já adianto-lhe que dessa primeira conversa se é que chegaremos a tê-la provavelmente não tirará muitas conclusões não obstante insisto em que viemos nos ver está bem atalhei quase bruscamente aceito onde e quando pode deslocar-se até Vila Hermosa estarei aqui até sábado conhece a cidade sim certamente respondi contrariado se não me falha a memória em julho de 1977 Raquel e eu havíamos visitado a zona arqueológica do palanque no estado de Chiapas e as colossais cabeças ou mecas de Vila Hermosa mas agora eu me encontrava no distrito federal a mil quilômetros da torrida região tabasca está bem para o senhor sexta-feira dia 18 um momento deixe que eu examine a minha agenda na verdade eu sabia de antemão que não existia compromisso algum na agenda para sexta-feira dia 18 mas o fato de ter de viajar para Tabasco sem garantias nem referências acerca da pessoa com quem deveria conversar tinha me deixado irritado por isso eu buscava avidamente alguma desculpa para cair fora de tão desbaratada viagem foram alguns segundos tensos de um lado um instinto jornalístico me arrastava para Vila Hermosa de outro o bom senso começava a diluir meu já frágil entusiasmo para minha sorte o primeiro impulso se pôs e eu aceitei muito bem creio que é um voo que sai da capital na primeira hora da manhã onde posso encontrar o senhor o senhor conhece o parque de la venta o homem deve ter percebido minha excitação e acrescentou ou das cabeças ou mecas sim conheço pois estarei à sua espera junto do grande altar mas como eu reconhecerei não se preocupe aquela segurança me deixou fascinado o mais provável é que eu reconheça o senhor primeiro concluiu está bem então em todo caso eu vou levar um livro nas minhas mãos como quiser então até sexta perfeito obrigado por atender meu telefonema foi um prazer menti boa noite ao desligar o telefone fiquei cheio de dúvidas porque havia aceitado tão prontamente que garantia eu tinha de que aquele suposto estrangeiro era mesmo um piloto aposentado da força aérea dos Estados Unidos a SAF e se tudo não passasse de um trote ao mesmo tempo porém alguma coisa me dizia que eu devia ir à Vila Hermosa o tom de voz do homem fazia-me intuir que eu estava diante de uma pessoa franca o que ele queria se comunicar comigo essa enigmática questão não me saía da cabeça o mais lógico dizia a mim mesmo enquanto tentava em vão conciliar o sono e que se trate de algum caso de ovni protagonizado por militares norte-americanos ou não porque ele citou meu interesse por Cristo que teria a ver com esse assunto um veterano militar para dizer a verdade quanto mais eu pensava no caso mais obscuro e irritante ele me parecia assim optei pela única solução prática esquecê-lo até sexta-feira 18 de abril capítulo 3 tabasco as 10 e 45 apenas uma hora depois de deixar o aeroporto Benito Juárez da cidade do México eu aterrizava em Vila Hermosa ao pisar na pista um familiar formigamento no estômago anunciou-me o começo de uma nova aventura ali estava eu debaixo de um sol tropical com a insuperável bolsa preta de câmeras fotográficas no ombro e um exemplar de meu livro o enviado nas mãos veremos o que me reserva o destino pensei enquanto cruzava a torrida pista em direção ao terminal de passageiros aquela situação como negar me seduzia sempre gostei de brincar de detetive por isso desde o momento em que deixei o avião da companhia mexicana de aviação que me havia transportado para o estado de Tabasco fui fixando minha atenção nas pessoas que aguardavam no aeroporto estaria ali o misterioso interlocutor a julgar pelo timbre de voz meu amigo anônimo devia beirar aos 50 anos talvez mais considerando que se tratava de um piloto afastado do serviço ativo segurei o livro com a mão esquerda procurando deixar bem visível a capa e lentamente encaminhei-me ao serviço de câmbio se o norte-americano estivesse ali conseguiria me identificar troquei alguns dólares e com a mesma calma dirigir-me para a porta de saída em busca de um táxi ninguém fez qualquer movimento nem se dirigiu a mim em momento algum estava claro que o estrangeiro não havia ido ao aeroporto ou pelo menos não quisera dar sinal de vida poucos minutos depois às 11h15 daquela sexta-feira 18 de abril de 1980 um empregado do parque museu de Laventa estendia-me o bilhete de entrada juntamente com um simples mas minucioso mapa para a localização das gigantescas esculturas ou mecas o parque parecia tranquilo consultei o mapa e comprovei que o grande altar nosso ponto de encontro estava encravado exatamente no centro daquele belo museu ao ar livre o itinerário assinalava um total de 25 monumentos eu deveria chegar ao encrave número 5 e se tudo caminhasse bem lá iria conhecer enfim meu informante sem perda de tempo tomei o estreito caminho e segui as pegadas que haviam sido pintadas em vermelho pelo pessoal do parque como uma simpática ajuda aos visitantes uns poucos metros adiante a minha esquerda descobriu o monumento número 1 era uma formidável cabeça de jaguar semi-destruída pesando umas 30 toneladas prossegui a marcha e adentrei num pequeno e espesso bosque e aí meu coração começou a acelerar a uns 80 passos à direita do caminho surgiram as esculturas de um mono e de outro e de outro jaguar e de outro jaguar eram os monumentos 2 e 3 diante do jaguar o mapa marcava a figura de um manate talhado em mármore serpentino era o número 4 avancei avancei outros 30 metros e ao deixar para trás uma das curvas do caminho reconheci entre as folhagens o encrave número 4 bis outro pequeno jaguar talhado igualmente em mármore serpentino o seguinte era o grande altar triunfal aqueles últimos metros até a pequena esplanada onde se ergue o monumento número 5 foram singularmente tensos até então eu não havia cruzado com só turistas minhas únicas companhias eram os meus pensamentos e a louca algarávia da infinidade de pássaros multicoloridos que revoluteavam entre as copas dos densos uaiacas parotas e cedros vermelhos ao penetrar na clareira parei o coração aos saltos o grande altar estava deserto ao pé dele em um nicho central uma figura masculina nua e musculosa tinha uma adaga na mão esquerda e com a direita segurava uma corda a qual estava amarrado um prisioneiro o furioso sol do meio dia reconduziu-me à realidade onde está o maldito yankee murmurei indignado senti-me desconcertado diante da ideia de que tivesse sido vítima de uma gozação foi com esse estado de espírito que caminhei em direção ao grande altar sentindo sobre os pés o crepitar do cascalho branco talvez eu esteja adiantado pensei numa débil tentativa de me tranquilizar subitamente alertado supõe pelo ruído dos meus passos nos pedregulhos um homem surgiu por detrás de uma grande pedra permanecemos ambos imóveis por alguns segundos observamos jamais esquecerei aquele instante diante de mim estava um indivíduo alto talvez chegasse a 1,80 de cabelos grisalhos vestindo jaqueta e calças brancas respirei aliviado sem dúvida era ele o meu interlocutor anônimo bom dia exclamou ao mesmo tempo que tirava os óculos de sol e esboçava um amplo sorriso é o senhor JJ Benitz assenti e apertei a mão costumo aliás dar grande importância a esse gesto e gosto das pessoas que o fazem com energia aquele aperto de mãos foi sólido como o de amigos que se reencontravam depois de um longo tempo obrigado por ter vindo disse ele creio que não se arrependerá de ter me conhecido nem nessa entrevista nem nas que se seguiram nos meses posteriores pude calcular a idade exata daquele norte americano a julgar por seu aspecto o sudo face sulcada de rugas talvez tivesse uns 60 anos seus olhos claros afiados como sabres inspiravam-me confiança não sei por que razão mas desde aquele primeiro encontro ao pé do grande altar no museu de la venta estabeleceu-se entre nós uma corrente de confiança mútua eu conheço um restaurante onde podemos conversar está com fome eu não tinha o menor apetite mas aceitei a curiosidade me consumia depois de alguns minutos sentamos-nos em um estabelecimento sombreado quase no fim da rua do paralelo 18 nenhum de nós disse uma só palavra durante o trajeto suponho que meu amigo tenha feito o mesmo que eu tratou de me estudar e cada um de nós estudamos nos mínimos detalhes depois daquela saudação no museu das gigantescas cabeças negroides crescia em mim a certeza de que me encontrava diante de um furo jornalístico diga-me senhor rompi o silêncio incitando meu companheiro a começar a falar em primeiro lugar quero recordar-lhe o que já disse pelo telefone é possível que se sinta decepcionado depois dessa primeira conversa por quê quero ser muito sincero com o senhor eu mal o conheço eu não sei até onde pode chegar a sua honestidade deixei-o falar seu tom pausado e cordial fazia as coisas muito mais fáceis para depositar em suas mãos a informação que possuo é necessário primeiro que demonstre ter confiança em mim por isso e peço-lhe que não se assuste necessito estar seguro de sua firmeza de espírito e sobretudo de seu interesse por Cristo o norte-americano levou à boca seu suco de laranja e continuou perfurando-me com seu olhar de falcão deve ter captado minha confusão que diabo minha firmeza de espírito tinha a ver com Cristo ou melhor com meu interesse por Jesus permita-me um par de perguntas senhor se não se importa retrucou com um sorriso fugaz pode me chamar de major neste momento e por razões de segurança não posso dizer meu verdadeiro nome aquele me contrariou mas aceitei que outra coisa eu poderia fazer se queria chegar ao fundo daquele enigmático assunto está bem major vamos por partes em primeiro lugar o senhor disse ser um oficial reformado das forças aéreas norte-americanas estou errado? não não está bem segunda pergunta que tem a ver meu interesse por Cristo com essa informação que o senhor disse possuir? o garçom colocou sobre a toalha vermelha várias bandejas compostas de roubalo mole verde pastéis de queijo e um imenso filé à moda de tampico o major ficou em silêncio agora eu estou certo de que aquela foi uma situação difícil para ele meu amigo deve ter se segurado para conter-se quando o senhor conhecer a natureza dessa informação compreenderá minhas precauções é preciso antes que isso aconteça que eu esteja convencido de que o senhor ou a pessoa escolhida será capaz de valorizá-la e acima de tudo fazer bom uso dela desculpe mas eu não consigo entender e por que me escolheu? o major suspendeu o olhar penetrante e por sua vez me perguntou o senhor crê na casualidade? sinceramente não quando eu vi e ouvi o senhor na televisão houve uma frase sua que me impeliu a chamá-lo o senhor teve a coragem de reconhecer publicamente que a partir de suas investigações sobre as descobertas dos cientistas da NASA havia descoberto Jesus de Nazaré o senhor não parece envergonhar-se de Cristo sorri e por que iria fazê-lo se realmente creio nele isso foi o que o senhor transmitiu através do programa e é isso nem mais nem menos o que eu busco? não pude conter-me e soltei a queima-roupa desculpe mas o senhor é membro de alguma seita religiosa? o major pareceu desconcertado mas acabou sorrindo e acrescentando um novo dado sobre sua pessoa eu vivo só e isolado sou crente mas apesar disso tenho fugido de qualquer tipo de igreja ou grupo religioso pode acreditar o senhor não está diante de um fanático creio haver percebido gotas de tristeza ou melancolia em algumas dessas palavras hoje ao recordá-las e à medida que fui desvendando o enigma do major norte-americano não posso evitar um calafrio de emoções e de profundo respeito por aquele homem onde o senhor vive? no Yucatán posso saber porque vive só e retirado? mas antes que me respondesse procurei encurralá-lo com uma segunda pergunta isso tem algo a ver com essa informação que o senhor disse conhecer? posso responder essa pergunta com um periptório sim de novo o silêncio caiu entre nós o que deseja que eu faça? o major sacou de um dos bolsos de sua túnica uma pequena e desbotada cardeneta azul escreveu algumas palavras e estendeu-me a folha de papel tratava-se de uma caixa postal na cidade de Tichitza no estado de Yucatán desejo que nos mantenhamos em contato respondeu apontando sua notação pode me escrever para essa caixa postal naturalmente mas o homem pareceu adivinhar meu pensamento e acrescentou com uma firmeza que não deixava dúvidas é preciso que eu ponha à prova sua sinceridade eu peço que não me magoe eu só quero estar seguro ainda que agora o senhor não entenda sei que meus dias estão contados e tenho pressa para encontrar a pessoa que saberá divulgar essa informação aquela confissão deixou-me perplexo está dizendo que sabe que vai morrer o major baixou os olhos amaldiçoei minha falta de tato perdoe-me não se desculpe interrompeu-me voltando o tom jovial morrer não é bom nem mal se eu dei a entender isso foi para que soubesse que este momento está próximo e que consequentemente o senhor não está diante de um louco nem de um farsante como saberei se decidiu ou não que eu sou a pessoa adequada espero tornar a vê-lo em breve não se preocupe simplesmente o saberá não posso mais ocultar o senhor sabe que eu pesquiso o fenômeno OVNI sei pode ao menos esclarecer-me se essa informação tem algo a ver com astronaves a única coisa que eu posso lhe dizer é não aquilo me desconcertou duas horas mais tarde com espírito turbado pelas dúvidas eu decolava de Vila Hermosa de volta à cidade do México mal podia imaginar que naquele momento o que me preparava o destino